Eu trouxe um diagrama com algumas situações aqui, tá? Uma delas é o uso de um padrão de projetos, de um padrão de projetos, né? Esse padrão de projeto aqui é o Abstract Factor, tá? Como é que a gente tem reuso a partir de um padrão de projeto como esse, né? Ele traz, eu diria que é um dos padrões de projeto que, assim, talvez mais complexos, né? Dos criacionais é o mais complexo que tem. Ele serve para você reutilizar uma cadeia de componentes, de objetos que você tem, tá? Então você tem as Factor concretas aqui, né? A partir de uma Factor abstrata. Aqui a gente está falando do conceito de abstração e de concretização, né? Herança, especialização. Mas aqui em específico, não só... Aqui no exemplo a gente está falando de uma interface, né? Mas poderia ser uma classe abstrata, tá? Onde que a gente observa um padrão como esse aqui sendo aplicado? Quando a gente está falando de um sistema operacional, né? Inclusive é esse padrão que é dado no... Esse é o uso, né? Que é dado no livro do Goff, né? Quando ele fala do Abstract Factor. Para montar uma janela, um sistema de janelas como esse aqui, por exemplo. De um Draw I.O. Aqui, o que a gente tem no Draw I.O.? A gente tem a questão aqui de botõezinhos de controle aqui da janela aqui em cima. No meu caso, a de um Mac, né? Eu tenho a questão de, de repente, ter várias janelas uma aberta em cima da outra, né? De renderizar o conteúdo aqui de uma janela, né? E isso tudo pode ser considerado abstrato, tá? Eu vou concretizar isso de acordo com o meu device. Que vai, por exemplo, lá. Eu tenho um iOS aqui, né? A carinha dele é uma. Eu tenho um Linux. A carinha dele é outra, tá? Eu posso ter isso em outras situações, né? Diferentes dessa que a gente está falando aqui. Posso. N outras, tá? Isso aqui poderia ser, inclusive, uma Factor de pessoa, né? De forma de pagamento. Poderia, tá? Se a gente tem uma complexidade de criação. Principalmente quando a gente fala de DVD, né? Onde a gente tem, de repente, um conjunto ali de domínios. Através de uma raiz de agregação, né? Sendo montados. Talvez faça sentido em uma situação, aquela cadeia de componentes ser construída de uma forma, né? A contemplar ali uma pessoa jurídica, né? Enfim, um determinado tipo de produto. Em outro segmento, ela ser construída de uma outra forma, tá? E aí o padrão Abstract Factor vai fazer muito sentido. A gente vai conseguir variar a forma como os objetos são construídos. A partir do tipo dele, né? Do start dele, né? Do ponto de entrada dele, tá? Então, o Abstract Factor, né? Ele tem... A implementação tem herança. Tem a concretização tanto das Factories aqui, né? Da Factor, né? A gente tem a Factor abstrata, né? E a concretização dela é a partir de produtos que são abstratos, né? Eu tô trabalhando com ele em primeiro nível aqui de abstração, né? A Factor trabalha com ele a nível abstrato ainda. Meu cliente aqui, no caso, né? Ele conhece a fábrica abstrata e conhece aqui o meu... A minha interface de produto abstrata, né? Ou então aqui poderia ser uma classe abstrata. Originalmente é uma classe, tá? Então tem a classe abstrata da Factor. E do produto. Meu cliente conhece essas duas coisas. Ele não conhece o efetivo. Quem vai conhecer? Quem vai utilizar, né? Então eu tenho... Voltando lá pro nosso exemplo de janelas, né? A minha Mac OS vai montar a janela do meu navegador, do meu Chrome. Legal. No Mac OS, é aqui em cima que eu tenho os botõezinhos do lado esquerdo, né? No Windows, pô, é lá do outro lado, né? É aqui em cima do lado direito. Então ele vai ter essa inteligência, a concretização, né? De desenhar a janela, tá dentro dessas Factories que quem conhece é a pessoa que utiliza esse cliente aqui, tá? E aí ele vai passar, ele vai trazer pra cá, né? Vai injetar aqui. E daqui, aí sim ele vai concretizar diretamente, né? O produto, né? A partir da Factor. Que ele vai trabalhar com a Factor concreta, que vai usar diretamente o produto concreto. A classe final que é utilizada pra aquele sistema operacional. Tá bom? Então, assim, padrões de projeto, em geral, né? Principalmente quando a gente fala de herança, é uma forma fortíssima de reuso, né? Herança e abstração, tá? Abstração também é muito interessante, inclusive, trabalhar com mais de um nível de abstração. Isso ajuda bastante, né? É claro, também não vai colocar lá 50 níveis de abstração, que vai ficar muito complexo. Mas às vezes um, dois níveis de abstração é saudável. É saudável você pensar em abstrações antes de concretizações, né? Isso faz com que você tenha reuso, tá? Pensar em abstração é naturalmente pensar em reuso. Vou trazer uma parada diferente agora aqui pra vocês, que é exatamente um cenário aqui falando de microserviços, tá? Aqui, né, a gente tem uma visão de reuso olhando pra microcomponentização, onde eu coloquei, por exemplo, microserviços aqui de monetização, de segurança, poderia ter de Service Registry, entre muitos outros, né? Diretamente ligados ao meu API Gateway. Ou seja, antes de eu fazer o uso de invocar uma API aqui, um BFF, etc., o meu API Gateway chama um recurso que vai ser reutilizado, beleza? Então, eu já tô planejando esse reuso pra ser não a partir daqui, não a partir da minha API, mas a partir do meu API Gateway. O meu API Gateway vai me trazer diretamente pros meus componentes de maior reuso aqui, tá? De monetização e de segurança, por exemplo. Poderia ter muitos outros aqui, tá? E é comum quando a gente fala de microcomponentização, tá? Então, por isso que eu usei aqui um Always Link, né? Essa bolinha aqui indica que todas as vezes que eu chegar no meu API Gateway, eu vou fazer o uso aqui do meu componente de segurança e ou de monetização, né? Bom, aí aqui a gente tem também a ideia de utilizar, a partir da exposição do meu API Gateway, tanto BFFs quanto APIs. Lembrando que BFFs, né? Tipicamente, eles são backends de um frontend. Ele não deveria... Eu quis colocar ele aqui, inclusive, por isso, né? Ele não deveria ser reutilizado por várias interfaces diferentes. Ele deveria ser pra um frontend, tá? Eu posso ter reuso dele, de repente, pra um frontend que seja igual em iOS, Android, Web, né? Vamos supor que eu tenha um frontend que é igualzinho. Mas ele é nativo no iOS, nativo no Android, né? Mas a carinha dele ali, né? A funcionalidade igual, aí eu utilizo mesmo no BFF. Caso contrário, não tenta fazer ele ser uma aberração, né? De colocar um monte de funcionalidades aqui pra atender todos os diversos frontes que você vai ter, né? A ideia do BFF é exatamente fazer um backend de um frontend. É um backend for frontend. Então, você vai fazer isso daí sob medida pro teu front. Já quando a gente tá falando de API, aí sim eu tenho um reuso maior. É uma interface sistêmica. E aí eu posso até ter telas que utilizam APIs em vez de utilizar BFFs. Tá tudo bem, né? É uma forma de arquitetar. Mas eu já tô planejando, né? Aí aqui eu tenho que pensar em Solid, por exemplo. Minha API, ela tem uma responsabilidade única. É uma application própria interface web, né? Só que ela deveria ter uma única responsabilidade pra elevar o meu reuso. Então, aqui no caso do BFF, eu não tô tão preocupado com o reuso. Tô preocupado em ele servir pro front. No caso da API, eu já tô preocupado amplamente com o reuso dele, tá? Então, tudo que eu puder ter de artifício aqui pra ter reuso, eu vou colocar, tá? E aí, de novo, a gente traz o modelo onde eu tenho microserviços aqui, tá? E aí, a ideia de colocar um microserviço nesse desenho, né? Foi de mostrar que, por exemplo, um único microserviço... Eu acho que eu não fiz isso nem uma vez, mas a ideia era a seguinte, né? O meu microserviço aqui, ele pode ser utilizado por várias APIs. Eu poderia ter N APIs aqui utilizando o mesmo microserviço, tá? Poderia. É uma forma de reuso funcional granular, né? Eu tenho um bracinho, um microserviço que é praticamente uma função, ele faz uma coisa específica, e aí eu reutilizo ele em vários componentes, em várias APIs aqui, por exemplo, tá? Outra forma de reuso que a gente pode ter aqui dentro, aquilo que eu vi falando pra vocês, né? Um pacote, eu posso fazer um pacotinho NPM, Nougat, enfim... E colocar nesse pacotinho, né? Um conjunto de funcionalidades que sejam comuns pra vários microserviços. Isso pra quê? Pra minimizar a duplicidade de código em microserviços, que é tão comum, é extremamente comum eu começar a codar aqui o microserviço, e pô, no outro aqui eu tenho um monte de código igual, conexão com o banco, tratamento de variável de ambiente, log, né? Fora outras coisas. Cara, leva pra um pacotinho. Às vezes até coisas funcionais, né? E faz reuso desse pacotinho em outros lugares, né? Se você projetar pra reuso, você consegue fazer isso daqui ser legal, tá? Só pra gente fechar esse desenho, aqui eu também trouxe a ideia de uma stream, né? De dados aqui, né? Pra ser utilizado com coreografia. E eu poderia ter uma API... Olha que interessante, né? Essa aqui, ela é híbrida. Ela coloca... Na verdade, ela é orquestrada, né? Mas ela coloca... Ao mesmo tempo que ela chama uma requisição aqui de um microserviço, ela também coloca numa fila, né? E aí essa fila eu tenho três microserviços ouvindo ela aqui, né? Que processam alguma coisa e devolvem pra ela ali algum tipo de informação. E provavelmente aqui eu precisaria ter um ponto de sincronismo no final, né? Pra devolver pro meu API Gateway. Que também, naturalmente, já é uma fonte de reuso, né? Pra microserviços. É... Uma resposta comum. Legal? Beleza, Arki? Bom, e antes da gente fechar, eu gostaria de pedir pra você que você deixe um like pra gente, caso você tenha gostado desse conteúdo. E só pra você ter ficado até aqui, até esse momento com a gente, Arki, você é top demais. Obrigado de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Super abraço, Arki. Até a próxima. Tchau.